Em uma entrevista bastante relevante, um dos cabeças do Xbox deixa claro que o plano da empresa é dominar todas as telas possíveis no mundo, inclusive aquelas que rodam Playstation. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, ao som de Killer Instinct, que recebeu um update recente, a gente fez até live hoje, que tá sendo muito bem recebida pela galera. Nós vamos falar desse assunto que é bastante relevante, Eliptecos. Isso determina muito do futuro que pode acontecer com o Xbox, porque planejamento é diferente de acontecimento, né? Sem dúvida, a gente... Bom, então, né, isso não é um tema novo, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas existem coisas interessantes a se pontuar nessa entrevista, e principalmente da gente refletir o que o Xbox quer para si, né? E isso, a gente vem falando ao longo dos tempos, as nossas opiniões, eu acho que algumas coisas conflitam e outras coisas são bem semelhantes. Realmente, ó, a gente vai passar por, basicamente, uma entrevista inteira aqui do site TechRaptor, que vocês vão ver na tela aqui agora, ó. É uma entrevista em inglês bastante longa, mas a gente resolveu gravar lendo ela inteira, e a gente não leu ela antes, né, para a gente poder reagir e tudo mais, trocar essa ideia com vocês. Esse vídeo pode acabar ficando longo, mas uma coisa que vocês não podem perder neste vídeo é a promoção do Mortal Kombat 1, rapaz, que tá rolando, está no nosso sangue, Eliptecos. Mortal Kombat é um dos nossos DNAs aqui no nosso canal, nós gostamos muito de vários jogos de luta, né, mas o Mortal Kombat, ele acaba se destacando aqui com a nossa comunidade. Então, se você tá no Xbox, no Playstation, no PC ou no Nintendo Switch e quer fazer parte dessa comunidade também, participar de torneio, ou apenas jogar casualmente, ver o modo história, você tem a opção de comprar a versão Premium ou Standard, ainda em preço de Black Friday, no link que tá na descrição, você entra aí no link, você vai ter a opção de comprar na sua plataforma preferida, e cada uma das plataformas vai ter algumas opções aqui, pra você poder selecionar aquela que você deseja. Inclusive, a promoção vai até 30 de novembro, então você não pode vacilar se você quer comprar esse jogo, que é lançamento, saiu recentemente, você precisa correr pra não perder. Tem as duas opções, tanto a Standard quanto a Premium. E também devemos lembrar que a Warner, opa, a Warner estará amanhã no... na verdade está todos os dias, né, mas amanhã a gente vai estar lá com a Warner na CCXP, pra falar de Mortal Kombat, e no domingo o Ed Boon também vai estar lá, pra poder falar com a galera, fazendo o painel. Então, ó, durante a CCXP você pode visitar o stand da Warner, ainda jogar Mortal Kombat 1, o lugar tá lindo, nossos apoiadores que estão lá hoje no Spoiler Night, mandaram imagens pra gente, muito bonitas do stand, então aproveita pra visitar o stand da Warner, beleza? Amanhã, uma da tarde, estaremos lá fazendo um painel também. Bom, vamos lá então falar dessa matéria, Leptecos. Eu vou passando essa matéria pra vocês aqui, enquanto a gente vai lendo ela em português. O Leptecos vai me interromper a qualquer momento, enquanto a gente estiver lendo. Vamos lá, a matéria está no Tech Raptor, que fizeram uma entrevista com ele, com o... O Tim Stewart, que inclusive esteve durante todo o processo da FTC, CMI e tudo mais, ele falou de coisas de inteligência artificial, ele falou muita coisa assinada à Microsoft também, além do Xbox. Então a gente vai tentar entender tudo, né? Ele é o CFO da Microsoft, da Xbox. Isso, ele é chefe de finanças, né? Então, ó, o diretor financeiro. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Hoje, o diretor financeiro do Xbox e vice-presidente corporativo de finanças e operações, Tim Stewart, falou sobre a aplicação de IA ao negócio de jogos, a aquisição da Activision Blizzard, o modelo de negócios baseados no Game Pass e como a Microsoft mede o sucesso dos jogos no... Isso ele falou no Cúpula Wells Fargo TMT, que deve ser um evento, deve ser alguma coisa. É o Wells Fargo, é. É, então é um evento, né? Na verdade, é o Wells Fargo TMT Summit. Durante a conferência transmitida ao vivo, o Stewart mencionou que nunca esteve tão entusiasmado com uma mudança tecnológica no cenário dos jogos, como esta com a IA, comparando com um ponto de inflexão para a Microsoft com a mudança de discos e consoles para jogos online, os jogos como serviço como Fortnite e Minecraft. Ele, então, descreveu o que considera serem as vantagens da IA para os desenvolvedores. Aí ele coloca aqui uma imagem... Eles colocam uma imagem da Hermione à toa. Aí depois eles continuam aqui, né? Eu gostei disso. Um bom... Um bom easter egg. Vou deixar ela aqui na tela. Ele fala o seguinte aqui, o Stewart. Do lado do desenvolvedor, você pensa nos milhões e milhões de dólares gastos em um jogo, em localização, roteiro, como você pensa sobre os jogadores se movendo do ponto A ao B, e você tem personagens não jogadores, os NPCs, dialogando. A IA pode cuidar de tudo isso. Agora você diz, preciso que o jogador vá de A a B. E ao invés de ter que escrever milhares de linhas de script ou código, você apenas faz com que a IA leve você de A a B. Coisas como localização e colocação de coisas em novos idiomas. Quando pensamos em testes de jogos, um milhão de bots de A podem percorrer um nível de Minecraft e descobrir onde os jogadores ficam presos, onde gastam dinheiro, como pensam sobre o nível. Então, isso é trocadilho intencional. Uma mudança de jogo para o desenvolvedor. Um game changing para o desenvolvedor. A gente vai chegar em outras partes aqui ainda, mas essa parte aqui é bem pesada, porque isso pode mudar muita coisa no mercado, inclusive essa questão de localização. A gente viu recentemente um exemplo da Bandai Namco, que eles disseram que não foi feito com IA, mas que foi um erro de renderização dual e tal, mas tem muita cara de IA, que a dublagem estava bem grotesca e parecia IA. De qual? Do Naruto e o Storm Connection. É, teve uma polêmica recente do GTA também. A menininha tinha que falar Naruto, ela falava Naruto, porque eu ficava esquisitão, tá ligado? Naruto. É, tipo isso. Vire para a direita, Naruto. Tipo isso. Cara, eu acho, eu falei já várias vezes, que a IA vai fazer os jogos serem mais baratos. Ela precisa fazer os jogos serem mais baratos. Se isso já não está acontecendo. A gente não é desenvolvedor, a gente tem amigos desenvolvedores, mas ninguém até agora falou nada sobre isso especificamente. Talvez não falem, mas a gente viu uma apresentação da NVIDIA. Acho que foi esse ano ainda, não foi? Foi, faz alguns meses. Cara, é impressionante como os caras conseguem criar um mapa em segundos, tá ligado? Claro que ainda vai precisar da... Eu acredito que ainda vai precisar da nota artística, do cara entender e poder dizer para a IA exatamente o que ele quer enquanto estética, né? Então eu acho que isso não vai inexistir o artista, mas eu acho que vai economizar bastante. Isso contando na parte de desenvolvimento puro mesmo, né? Na parte de localização, eu acho interessante, mas ainda acho que vai ter esses problemas que você acabou de citar aí. Pode ter muita falha, muito erro de tradução. Então assim, ainda assim, se tornando uma opção para quem não fala inglês, para quem não consegue ler direito a legenda e tal, pode ser uma opção válida, tá ligado? Mas não sei se vai ser popular, mas de qualquer forma, eu acho que a gente está caminhando para isso. Esse assunto de IA é um assunto muito complexo, mas a gente vê que há uma empolgação no que o Stuart fala. E aí é onde mora o lado do... do cara de finanças que está pensando o quanto ele vai economizar, o lado do artista, o lado de quem está empregado e que talvez não esteja depois. Tem muita coisa que pode acabar mudando e que assim, eu entendo todo mundo que reclama da IA e que tem coisas que pode não substituir o humano e tudo mais. E com muito cuidado, eu digo o que vou dizer. Isso também era pensado quando as máquinas começaram a aparecer, quando teve toda a revolução. Então, eu acho que é outra revolução muito parecida com essa, onde algumas funções vão acabar sendo substituídas ou acopladas a uma forma de você trabalhar onde você vai precisar ter humanos, mas menos, e outras funções vão surgir para os humanos também. Então, acabam surgindo outras... Criam-se novas paradas. Outras funções, né? Tipo operador de IA, tá ligado? Mais ou menos por aí. Então, assim, é um assunto complexo, mas eu noto apenas a empolgação do Stuart. E eu gostaria de ver isso em prática para saber até onde vai. Mas, novamente, a gente não está sendo favorável, a gente não está querendo que as pessoas percam o emprego. Eu acho que eu estou favorável a IA poder... Porque assim, cara, a gente está falando... Eu só quero deixar claro o negócio aqui para que as pessoas não fiquem tirando de contexto. O que a gente está querendo dizer é que a gente entendeu que o futuro está sendo isso, enquanto que outras pessoas ainda não. E está tudo bem, eu acho que cada um vai ter o seu tempo, tá ligado? Inclusive, a gente às vezes usa IA para fazer roteiro de alguma coisa, corta caminho, tá ligado? E corta caminho bem pra caramba. E é interessante, se a gente pensar pelo lado de empresas grandes, pode ter um impacto muito grande, negativo, para a galera que está lá. Mas se você pensar na empresa pequena, eles podem fazer coisas que eles não poderiam porque não tinham dinheiro, tá ligado? Então, pode haver um equilíbrio aí, e pode surgir outras coisas, então eu acho que a IA, ela é positiva nesse... Ela tem coisas muito positivas. E o Elon Musk falou uma vez num podcast do Joe Rogan. Não sei se foi a primeira ou a segunda vez. Esse vídeo vai ficar muito longo, mas manda mais. Sim, sim. É, mas é importante. Ele falou que a IA, ela está assustadora, tipo, ele estava assustado com o que a IA estava fazendo naquela ocasião. E que tinha até reunido uma cúpula de cientistas e tal para eles pensarem numa maneira de dar uma segurada na IA, para você ter uma ideia. Então, o que a gente vê hoje, eu acredito, e isso faz uns 2, 3 anos, eu acho, se pá até mais, o que a gente vê de IA hoje já deve ter coisa muito absurda. Com certeza. Eu uso o chat GPT de vez em quando e usei o chat GPT para fazer uma parada que é extremamente importante para a gente, mas acho que ninguém vai saber um dia. Só se um dia a gente for abrir um pouco das nossas estratégias. e é impressionante, tá ligado? Eu fiz com o chat GPT uma parada que provavelmente só ia acontecer se tivesse uma equipe de dois ou três programadores, tá ligado? É mais ou menos por aí. E outra coisa... E você pode ter certeza que o chat GPT já está obsoletaço para quem está lá de cima. Não, eu uso a versão gratuita. A versão gratuita já é bem atrasada comparada com a versão paga. E tem outra... O vídeo vai ser bem longo, galera. Vai parecer um podcast, mas é que é um cara que está dentro de uma empresa muito grande que é o Xbox e o Microsoft e ver o que ele está pensando pode determinar muita coisa para o futuro de tudo da tecnologia de videogame. Eu já estou achando irado toda essa discussão. E o que acontece é que quando você fala disso para quem não entendeu ainda é assustador mesmo. É uma parada muito diferente. E a Microsoft está tão dentro disso que o Satya Nadella quando os caras do time de IA do chat de EPT do Elon Musk foram mandados embora o CEO foi mandado embora ele foi lá e contratou os caras. Então, tipo ele sabe que ali tem valor, né? Mas vamos lá continuando aqui o que o que o o Tim Stewart estava estava dizendo, né? Ele estava falando aqui na parte do IA do lado do consumidor a gente está nessa parte aqui, ó Stewart citou como exemplo um jogador de Minecraft que conheceu Hermione de Harry Potter impulsionado pela IA percorrendo os roteiros de Hermione e tendo um bom momento único. Não sei como é que isso aconteceria no Minecraft talvez eu não tenha entendido que eu não jogo. Voltando ao lado do desenvolvimento Stewart mencionou que se houver 100 mil desenvolvedores de jogos no mundo em todas as empresas com IA você pode gerar código instâncias jogos e ativos de arte abrindo a capacidade para qualquer pessoa nesta sala ser um desenvolvedor de jogos ou seja, ele está querendo dizer que você não vai matar os empregos você pode expandir mas isso pode ser uma utopia ao mesmo tempo que pode ser uma realidade a gente só vai saber na prática, né? Será utopia ou realidade? Vai. Isso segundo o Stewart muda as coisas de 100 mil desenvolvedores de jogos para milhões e milhões até porque daí em casa alguém poderia fazer isso. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Só ler a fala dele para a gente completar esse o barista do Starbucks local o barista que ele quer dizer é o cara que atende tem uma ideia incrível é o cara que faz café ok tem uma ideia incrível para um jogo e agora ele pode usar o Copilot e a IA que são as ferramentas para criar uma ótima experiência móvel né? Então tipo ele está dizendo o cara ele pode ser o que ele é e ser também um desenvolvedor de jogo e aí a Depress Existem jogos feitos por uma pessoa como o Stardew Valley se não me engano o Fez também foi feito por uma pessoa que é um jogo que eu estou louco para jogar há anos e eu não consegui tirar tempo para ele Enfim existem outros games que agora não me lembro e que imagina esses caras com essa criatividade tendo noção do que eles querem para o game deles com uma inteligência artificial poderosa o que pode sair daí com uma velocidade recorde e conseguindo de repente o cara fazer isso da vida tá ligado? Tipo curtindo uns games mano isso é muito doido cara muito doido eu acredito muito que isso é real e que vai na minha visão não é utopia não é questão de tempo isso pra mim é questão de tempo eu concordo também apesar de que eu tô dizendo sempre que eu falo na maior parte das vezes quando eu vou falar essa minha opinião eu deixo claro as maiores partes das vezes eu tô levantando hipóteses é mundo as linhas do tempo e uma das linhas do tempo é o fato que pode ser utópico mas eu acredito também que vai chegar nesse ponto sim o Stuart acredita que haverá uma explosão de criadores cidadãos lançando jogos móveis simples gerados por IA e criando uma nova onda de experiências únicas multiplataforma obviamente todas construídas em IA embora ele pense que ainda estamos um pouco longe disso agora as pessoas já podem gerar recursos de arte e ideias já estão sendo geradas também então Stuart espera ver uma aceleração bastante rápida na colocação da arte mais o código com o design de níveis juntos criando alguns jogos excelentes em pouco tempo aí eles continuam também ouvimos que a Microsoft está a todo vapor com IA com o CEO Satya Nadella a CFO M. Hood e a liderança Sênior investindo recursos tempo, energia e esforço neste espaço tá tudo certo aí tudo tava arrumando meu microfone aqui tá caindo ok a gente tá gravando isso em off mas é com toda a vibe de um ao vivo galera falando em co-pilot e jogos Stuart falou sobre as possibilidades de jogadores receberem recomendações de jogos adequados aos seus gostos e humores então se você gosta de Starfield mas está com vontade de algo assustador uma IA do tipo co-pilot pode ajudar aí ele fala vemos que você gosta desse tipo de jogo seus amigos jogam esse tipo de jogo você deveria jogar Dead Space e escolher um jogo como esse isso já meio que acontece né é aqueles as recomendações de todos mano você está na rede social os caras já estão capturando todo o seu costume tudo o que você gosta tudo o que você assiste tudo o que você pensa tá ligado você pensou seu celular capturou e aí de repente está lá você já deve ter passado por isso você que eu falo você que está me assistindo assistindo a gente já deve ter passado por isso de estar conversando alguma coisa com um amigo de você seu amigo seu amigo de você amigo de você é maravilhoso português tá legal e de repente você vê algo sobre aquilo dentro do em algumas das dos bagulho te ouve né mano o negócio é doido então é é tipo é uma maneira até com a IA né mas talvez mais otimizada ou mais assertiva mas ainda assim isso já acontece em menor escala é o que o que todas as empresas buscam é conseguir indicar pra você o um produto certeiro é você simplesmente olhar e clicar ou olhar e baixar olhar e assistir olhar e comprar então tudo está envolvido com o negócio também né lembrem-se que a gente está falando do Stuart e ele é um cara que é de finanças então todo o pensamento dele é pra ganhar dinheiro né isso é importante notar continuando o Stuart vê o exemplo do tipo Copilot como um mecanismo de recomenda eu não sei o Copilot eu acho que é um aplicativo alguma coisa da Microsoft eu não sou familiarizado com as ferramentas da Microsoft a não ser o Bing que eu uso no teclado do meu celular que é da Microsoft que é o Swift Key é da Microsoft eles compraram e adicionaram dentro dele o Bing e ele tem o IA mas o Copilot deve ser outra coisa que eles utilizam dentro da Microsoft o Stuart vê o exemplo do tipo Copilot como um mecanismo de recomendação como um grande gerador de valor para os clientes isso também cria oportunidade de monetização para a empresa porque leva as pessoas a jogar mais jogos e jogar com mais frequência e esse é uma espécie de nosso molho secreto passando para a aquisição recentemente concluída da Activision e Blizzard Stuart explicou do que se trata e que ritmo de integração está ocorrendo entre as duas empresas que é considerável ele fala o seguinte ele deve ter sido tirado de uma fala dele onde começa assim mas na verdade no mais alto nível está aproveitando aquilo em que a Activision é tão boa que são os consoles PCs dispositivos móveis como podemos pegar esse grande DNA torná-lo um acelerador para as propriedades intelectuais que temos alavancar os grandes ativos que eles possuem e a experiência que nós possuímos isso é o que ele estava tentando entender aí ele continua e felizmente ambos falamos uma linguagem de jogo e mesmo nos poucos meses desde que nos tornamos uma entidade a velocidade com que nos integramos e a velocidade com que trabalhamos juntos é realmente impressionante ou seja a fusão está rolando muito bem sim ele continua dizendo Stuart continuou descrevendo a oportunidade isso que ele está falando é a matéria criada pela aquisição em plataformas móveis a Activision Blizzard e King sabem como lançar suas propriedades dispositivos móveis como desenvolvê-los e como iterar rapidamente e esse DNA é ouro segundo ele agora a Microsoft muito mesmo agora a Microsoft pode aproveitar esse know-how com seus próprios IPs e abordar os milhares de milhões de jogadores que a empresa não conseguia alcançar antes olha só isso é bem legal Stuart bilhões aqui está falando é aqui a tradução trouxe milhares de milhões no caso são bilhões realmente Stuart vê a possibilidade de fornecer aos jogadores uma variedade de conteúdo além dos jogos móveis da própria Microsoft no lado casual os desenvolvedores cidadãos mencionados antes poderiam criar jogos mais simples enquanto a Microsoft a Activision e a Blizzard poderiam criar experiências triple A de ponta como Halo Minecraft Call of Duty e Diablo a Activision é capaz de lançar COD todos os anos e de acordo com Stuart isso é um grande efeito devido a quantidade de desenvolvedores que eles têm e ao trabalho que dedicam e agora a Microsoft pode entre aspas acompanhar essa onda deles essa onda com eles ele acrescentou que aprender com a equipe de Call of Duty foi muito muito valioso o Stuart também menciona que os jogos da Activision e da Blizzard passaram de entidades terceirizadas com as margens mais baixas para títulos primários com margens altas COD na Xbox também passará de margem baixa para margem alta e a Microsoft também será capaz de impulsionar vendas com margens altas no Playstation e na Nintendo curiosamente Stuart também falou sobre World of Warcraft mencionando que ele possui assinatura do jogo e que é um negócio de alta margem então isso entre aspas diz ele traz um negócio de alta margem para um negócio tradicionalmente de margem mais baixa quando você pensa no console e no rádio da Xbox ele está tendo grandes esperanças de que todos esses jogos que estão tendo baixa margem no caso baixo retorno financeiro no Xbox possa ter um retorno financeiro maior a Microsoft está expandindo sua alavancagem operacional primários assinaturas e publicidade melhor desculpa a Microsoft está expandindo sua alavancagem operacional primariamente assinaturas e publicidade são negócios de alta margem para os quais a empresa deseja expandir embora ele não anuncie nada de forma ampla o Stuart explica que a missão do Xbox é levar suas experiências originais e serviços de assinatura para todas as telas que podem jogar certo aí ele disse aqui ó essa é a fala do Stuart isso significa que TVs inteligentes isso significa TVs inteligentes isso significa dispositivos é é verdade isso significa Smart TVs isso significa dispositivos móveis isso significa o que teríamos pensado como concorrentes no passado como Playstation e Nintendo estamos indo para o GeForce Now da NVIDIA seu serviço de assinatura de jogos isso significa o que teríamos pensado como concorrentes no passado talvez o Xbox e a Microsoft agora não estejam mais vendo a Playstation e Nintendo como concorrentes eles estão tentando estratégias cada vez mais agressivas para entrar dentro desse ecossistema que eles possuem então a Leptex olha a gente falou bastante sobre isso existiu um rumor muito forte de que o Game Pass ia para o Nintendo Switch há um tempo atrás se eu não me engano até faz uns 2 3 anos talvez e cara parecia muito plausível naquele momento porque enfim a Microsoft tem essa vontade tá eu não digo que seja questão de tempo talvez para o próximo Switch ou para o próximo console mas eu acho que existe uma vontade mas ainda há barreiras da parte da Nintendo da parte da Microsoft ficou claro que eles querem mas entre as duas entre Playstation e Nintendo parece ser a que mais aceita a situação sim mas ainda acho que o comando da Nintendo esse comando atual talvez não queira possivelmente num próximo comando eu acho que eles vão estar mais abertos a esse tipo de negociação porque eu já venho falando há 250 mil anos cara os consoles eles estão ficando cada vez mais obsoletos estou falando que eles vão deixar de existir agora não é isso mas as maneiras de se jogar estão mudando sim não só mudando mas se expandindo né sim não é substituir mas expandir as formas inclusive portáteis de PC que a Microsoft já tem como dela mais ou menos assim porque Steam Deck Rogue Alley até o da Lenovo agora são essencialmente portáteis para a Xbox também e uma coisa que eu acho tá isso é uma crença só minha eu tirei tipo dos vozes da minha cabeça que no futuro a maneira que a gente enxerga os exclusivos vai mudar e eu acho que esse é um tipo de pensamento que contribui para esse futuro que eu imagino tá ligado isso não é assunto para esse vídeo também é assunto para um outro vídeo a gente já falou bastante disso falamos sobre isso se vocês procurarem aqui no canal vocês vão encontrar algum tipo de material a respeito disso caso vocês queiram ir além lembrando que a gente faz muito conteúdo de opinião mas muito conteúdo que também é relacionado ao que vai acontecer no futuro então muitos vídeos são atemporais nesse aspecto vamos voltar aqui para o que ele estava dizendo a aquisição da Activision a gente está nessa parte aqui que é logo depois da falar dele sobre Playstation e Nintendo a aquisição da Activision permite que a Microsoft leve seus negócios a esses endpoints de uma maneira muito mais rápida do que tentar fazer sozinha só uma observação rápida galera a gente está fazendo esse vídeo ser bem longo porque a gente está se interessando pelo assunto e a gente adoraria entender o que vocês estão pensando também então não deixem de interagir no ao vivo com respeito se alguém estiver xingando falando bobagem fazendo framework ignora e se você puder deixa o seu like e comenta aqui embaixo também o que você pensa agregando e adicionando a discussão porque isso aqui virou um podcast gravado com o Aleptecos e eu e o Stuart mais ou menos assim um dia quem sabe a gente senta numa mesa com o Stuart falando um inglesinho top para discutir esse assunto Stuart também falou sobre o fato de que há 6 ou 7 anos a Microsoft parou de anunciar a quantidade é que aqui na tradução o A está de haver gostei que estava certo me perdoe bom é isso Stuart também falou sobre o fato de que as vezes as pessoas olham o Aleptecos me corrigindo devem pensar o Aleptecos é um babaca na realidade o Aleptecos e eu a gente se conhece há muito tempo desde que a gente era moleque e eu venho de uma família muito humilde e o Aleptecos me ensinou muita coisa porque ele é filho de professores então toda vez que ele me corrige é um momento onde eu aprendo eu nunca fico chateado então fiquem tranquilos o Stuart também falou sobre o fato mas é que você falou da sua família muito humilde você podia ter colocado uma musiquinha mas é né quem morou no Capoteira sabe Stuart também falou é fica depois da ressaca o Stuart vou de novo aqui nessa parte o Stuart também falou sobre o fato de que há de haver seis ou sete anos atrás a Microsoft parou de anunciar a quantidade de consoles agora você errou eu sei é só pra poder agregar a Microsoft parou de anunciar a quantidade de consoles que vendia por isso que a gente não fica sabendo mais os números mas isso mas isso era fazer questão de dizer que os negócios são sobre conteúdo e serviço mais clientes gastando mais dinheiro então eles não falam mais sobre venda de consoles porque eles querem falar de todo o resto mas eu acho que eles deveriam falar de tudo é eu também não é uma desculpa eu acho que e aí agora vem todo mundo falando que a gente tá sendo hater depois de quase 30 minutos falando que o Xbox tá mó da hora é mas eu acho que isso daí eles deveriam também falar falar de assinante fala de venda de console fala de quantas pessoas tão jogando nos portáteens como o Steam Deck o Hogelay quantas pessoas tão jogando no PC isso é bem legal o cara saber mas vamos lá o Stuart gosta do modelo do Game Pass porque é uma anuidade paga não é não viu foi assinar de novo aqui pra gente e só dava pra assinar um mês mas depois eu vejo se eu tava errado ao invés de ter que apostar no lançamento de grandes jogos a cada trimestre ou a cada ano suavizando a sazonalidade do setor ele também falou sobre a diversão de anuidade aqui é tipo meio que eu acho que a palavra talvez não seja essa porque né você tem ali o serviço e você assina o serviço de uma maneira constante ok eu acho que você iria mais por esse caminho é você não fica dependendo de vender o jogo de tempo em tempo que é se você não faz jogo você não vende você não tem renda não tá entrando renda não sei que você esteja fazendo com algum serviço né aí ele diz né que ao invés de ter que apostar no lançamento de grandes jogos a cada trimestre ou a cada ano suavizando a sazonalidade do setor ele também falou sobre a diversidade de modelos de negócios ainda estamos na parte aqui ó até chegar na fala dele ó os jogadores podem assinar o Game Pass comprar jogos digitalmente ou ter publicidade para financiar seus jogos independentemente de como quiserem monetizar a Microsoft está tentando encontrar uma maneira de gastar dinheiro no ecossistema do Xbox do cara gastar dinheiro no ecossistema do Xbox esse é um acelerador muito bom no cenário de conteúdo de conteúdo e serviços cara essa entrevista dele é muito boa isso também ajuda na expansão geográfica pois há áreas do mundo onde os consoles não são muito difundidos o Sturt também explicou que a mudança do Xbox Live Gold para o Game Pass Core foi motivada pela ideia de que pagar pelo modo multijogador parece antiquado mesmo assim a Microsoft tem milhões de pessoas fazendo isso então decidiu migrá-los para um catálogo do Game Pass embora eles continuem cobrando para a pessoa jogar online né é mas é isso como eles acham que é antiquado mas como milhões de pessoas pagam então não faz sentido não ter isso por enquanto enquanto eles não encontrar uma maneira melhor de fazer e talvez pode ser que seja outra coisa talvez a gente está tentando entender o que ele está dizendo não é o que eu penso ele esteja tentando agregar conteúdo a essa venda né para o jogador quando esses jogadores a gente está nessa parte aqui antes da fala dele quando esses jogadores experimentam o valor do Game Pass exatamente o que eu estava dizendo eles podem optar por atualizar para níveis mais elevados para obter a experiência completa e streaming na nuvem além disso Stuart acredita que o Game Pass cria um ótimo relacionamento com os jogadores aí então vem a fala do Stuart aqui ó e uma das melhores coisas abre aspas para o Stuart sobre os jogos é que se você encontra uma maneira de agregar valor aos jogadores e eles pagarem por esse valor que desfrutam é na verdade um ótimo relacionamento eles não sentem que estão sendo oprimidos abaixo dos dólares que eles estão sendo talvez colocados abaixo do valor é injusto tipo eu estou pagando 17 dólares por mês no caso aqui no Brasil o Ultimate é 49 e tenho 49 reais e tenho acesso a centenas de jogos o valor está aí e para nós oferecemos a maioria dos nossos jogos se não todos os que tínhamos antes da Activision quando o jogo é lançado ele também é incluído no Game Pass então essa é uma das propostas de valor únicas que temos isso é que ele tem total razão total a grande diferença hoje do Xbox para os demais é que eles oferecem a assinatura e o jogador tem acesso a tudo que eles estão fazendo seja Day One ou alguns dias depois porque agora eles encontraram um jeito de fazer aquele acesso antecipado pago né mas ainda é um baita diferencial cara que é o que eu falei no outro vídeo ninguém tem bala para poder tancar isso aqui só a Microsoft eles precisam aumentar a quantidade de assinantes para essa conta fechar mas do jeito que o Stuart está falando as coisas parecem muito bem aí a gente chega aqui também ouvimos que a estrutura da Microsoft que é a matéria como uma empresa como um todo permite que o Xbox concentre seus esforços no que é melhor para os jogadores e no que é melhor para os negócios aproveitando a Microsoft sempre que possível para fazer isso rapidamente aproveitando a Microsoft no que diz respeito a ela ser muito grande pelo que eu entendi aqui curiosamente ele conclui falando sobre como a Microsoft mede o sucesso nos jogos olha isso aqui é bem legal ele explicou que é um mercado grande e crescente onde a Microsoft quer aumentar a sua participação vamos ver o que ele falou aqui o sucesso para nós é que podemos continuar aumentando a receita de conteúdo e serviços em dois dígitos se conseguirmos crescer mais rápido do que o mercado está crescendo estaremos conquistando participação no mercado de jogos e é aí que queremos estar e queremos estar é o mercado segura só um pouquinho rapidamente cara lembra quando a gente falou sobre a venda de Xbox hardware foi um dos últimos vídeos que nós fizemos então essa fala aqui pra mim na minha cabeça pode ser que eu esteja muito errado parece que é proposito não é que é proposital vender menos Xbox mas não é a maior prioridade real e eles sabem disso e eles tem controle sobre isso beleza pode seguir agora ainda acho que você você não quer não estou dizendo que é a melhor estratégia é aí vem a minha opinião né então nesse caso o que eu acho é que eles não deveriam eles não deveriam demonstrar isso eles deveriam fazer ou deveriam tentar fazer e eu não estou querendo ser o dono da razão é o que eu penso eu não estou querendo não estou querendo decretar nada talvez um dia a gente conversando com o Stuart numa mesa a gente possa entender isso melhor financeiramente falando mas eu não consigo entender você não querer vender e não incentivar vender um aparelho que está no mercado que você pode conquistar o jogador e agregar valor acho que isso é uma parte que eles não estão acertando na minha opinião eu acho que existe uma lógica por trás você pode discordar ou não né você que está ouvindo aí mas se eu tenho um hardware é assistindo ouvindo se eu tenho se eu tenho um hardware e esse hardware não me traz lucro e eu tenho um serviço que esse serviço me traz lucro o que na cabeça de uma gigante empresa uma big tech dessa vai priorizar tá ligado é a mudança é a educação do seu do seu consumidor pra que no futuro próximo ele saiba exatamente aonde a Microsoft saiba exatamente onde o cara vai tá ligado claro você pode discordar você pode achar errado cada um tem a sua opinião mas é uma estratégia que existe na minha visão existe uma lógica sim eu acho que a lógica existe também eu acho que a lógica ela é interessante que é gradativamente você provavelmente eu tô levantando hipóteses vou deixar de fabricar consoles ou ter um um estoque mínimo pra você atender uma demanda que talvez não seja tão grande mais porque o Xbox não tá na mesma vibe dos outros na realidade a gente tem três empresas com vibes muito diferentes a Nintendo ela tá na vibe dela dos jogos internos dela e com o portátil híbrido ela não liga pra tecnologia ainda e eu não acho que ela vai ligar do mesmo jeito que os outros durante muito tempo a Playstation adora fazer os seus exclusivos porque além deles serem jogos de grande qualidade e que realmente levaram a indústria pra um caminho um dos caminhos que a indústria tá hoje ela também transforma suas IPs em outras coisas como as séries filmes e tem ótimas parcerias como a da Marvel e o Xbox tem todo esse ecossistema que você acaba não dependendo de um videogame que na minha visão e também na do Adeptecos é um passo do futuro né então acho que o caminho dele está interessante vamos falar de novo que ele vamos ler de novo o que ele falou desde o sucesso aqui ó o sucesso o sucesso pra nós é que podemos continuar aumentando a receita de conteúdo e serviços em dois dígitos e se conseguirmos crescer mais rápido do que o mercado está crescendo estaremos conquistando participação no mercado de jogos e aí que queremos estar é um mercado de 250 bilhões de dólares não somos 250 bilhões de dólares logo no início entramos no escritório de Satya Phil Spencer que dirige o Xbox e eu ambos assumimos nossos empregos na mesma época e nos conhecemos há uma década antes disso nós pensamos vamos fazer essa coisa de jogar entramos no escritório de Satya e ele falou ei vamos gastar 2.5 bilhões de dólares nessa coisa chamada Minecraft brincando ele disse é um jogo de blocos você derruba árvores 2.5 bilhões de dólares por essa coisa acontece uma das melhores aquisições já feitas na história mas ele disse não quero falar sobre Minecraft diga-me por que estamos no mercado de jogos apresentamos o baralho que tínhamos para essa aquisição e esse foi o momento para Satya Phil eu e Amy Hood perguntarem por que a Microsoft está no mercado de jogos ele está continuando aqui isso foi há 8 ou 9 anos e a resposta é por que a Microsoft está em algum negócio é um mercado grande e crescente que temos a capacidade de conquistar e conquistar participação e é por isso que jogamos na Microsoft é por isso que eles estão apostando é claro que podemos alavancar ativos é por isso que fazemos jogos na Microsoft no caso cadê essa parte é verdade a tradução saiu bem ruim aqui é por isso que fazemos jogos na Microsoft é claro que podemos alavancar ativos e claro precisamos de marcas de consumos na Microsoft que sejam significativas na minha opinião aqui no caso do dele mesmo do Stuart você não pode simplesmente ser totalmente orientado para o comércio você também precisa ter uma boa lente de consumo mas no final das contas é aumentar a participação em um mercado grande e crescente é para isso que estamos aqui cara muito bom muito boa essa entrevista eu não conhecia o site TechRaptor e eu vou pôr esse site aqui em um dos que eu vou ler diariamente eu gostei muito da abordagem eles trataram do assunto dando espaço para que o Stuart pudesse voar nas respostas dele eu acho isso sensacional existem existem muitas abordagens para entrevistas existem abordagens mais soltas existem abordagens onde você apenas dá espaço e essa foi muito boa e assim eu entendo que muitas pessoas se interessam um pouco pela indústria em si tá ligado e gostam mais de ver trailer de jogo review falar sobre gameplay e tal mas isso é assim também ninguém é forçado a gostar tá tipo curte assiste o vídeo quem quiser porque o vídeo tá longo pra caramba e é um vídeo sobre indústria quem tá aqui até agora já deixa outro comentário falando eu fiquei até essa parte que o Deputé estava falando disso é interessantíssimo na minha opinião a gente escutar né ler coisas sobre o que os caras que estão lá dentro da indústria estão falando porque a gente separa ali vai vamos supor que a gente tá no meio né entre o consumidor e o desenvolvedor né a gente comunica o consumidor as empresas nos comunicam pode acontecer da empresa comunicar o direto consumidor também claro mas a gente também tem pode fazer alguns filtros e tal e cara é muito louco você ver um cara falando sobre o que ele pensa das estratégias coisas que a gente também falou durante muito tempo né e outras coisas que a gente não imaginava então é eu acho que concatenar isso é uma das paradas que eu mais curto na indústria e ver isso e vislumbrar um futuro que pode muito bem ser diferente pra Microsoft Playstation e Nintendo ambas cada uma no seu respectivo na sua respectiva estratégia mas eu acho muito louco perceber como elas estão encarando isso né entendendo inteligência artificial e pra onde ela pode ir ou pra onde ela deve ir né e jogos por serviço e toda abordagem né toda abordagem do tipo pô a minha intenção é ter um Game Pass em qualquer lugar não importa mais se o cara tem um Playstation se rodar um Game Pass pra lá eu vou ganhar também o cara também vai ganhar então tipo na cabeça dos caras existe uma estratégia ali e eles vão em busca dela se isso vai acontecer ou não ninguém sabe a história vai dizer eu tenho uma opinião assim que é a seguinte e eu já falei muitas vezes a respeito disso e adiciono né o Xbox hoje possui ótimos rostos o Spencer Sarah Bond o Satiana dela que é da Microsoft mas ele tá agora muito envolvido com as coisas o Matt Buri o Aaron Greenberg que foi que é nosso parça agora o próprio Tim Stewart o Major Nelson até ontem né é o Major Nelson saiu e agora o Tim Stewart que é muito mais voltado pras finanças né nós não somos analistas de mercado nós não estamos aqui pra puxar gráfico com vocês inclusive me cobraram ver gráfico da Playstation essa semana é uma parada não é nossa vibe a gente tá aqui pra fazer o conteúdo que a gente gosta né esse já tem um vídeo do David Jones clássico pra caramba que ele ainda tava gordinho que ele fala eu não tô aqui pra fazer o que vocês estão me pedindo e manda uns palavrão maravilhosos eu tô aqui pra fazer o que eu quero tá ligado moro é muito bom cara é tipo nessa vibe assim mas a gente tem um grande respeito por tudo que vocês pensam também e muitas vezes a gente pondera fazer um conteúdo de acordo com aquilo que nossa comunidade quer ver e esse daqui na realidade acabou caindo no colo porque a gente ia fazer esse vídeo falando de um post do Clobrili que é um cara que esse post aqui ó que é um cara que nós adoramos a gente acha ele influenciador de Xbox é ele é um influenciador de Xbox que ele manda muito bem ele foca no que o Xbox tá produzindo internamente e ele sabe criticar quando precisa e claro sabe bater palma quando precisa é muito parecido com o que a gente faz então quando ele trouxe isso a gente percebeu que ele puxou aqui só aquilo que ele queria falar mas a gente percebeu que a matéria tinha muito mais e caras a gente não esperava que a entrevista do cara fosse tão boa e eu acho que um conteúdo muito premium e que aí eu volto para aquele pensamento que eu estava dizendo que as empresas possuírem rostos que se comunicam e que dão margem para você entender qual é o futuro é muito positivo porque você vai entrar numa plataforma entendendo quais são os objetivos deles ah mas se os caras mentiram os caras não conseguiram não fizeram isso pode acontecer no meio do caminho os planejamentos podem dar errado mas você ter essa visão do que o Xbox está olhando para mim nesse momento está faltando do lado da Playstation e do lado da Nintendo eles são sempre silenciosos mas a Nintendo entrega a Nintendo está entregando bastante a Playstation também entrega mas o momento da Playstation é esquisito nesse momento que eles estão passando por esse momento esquisito está faltando alguém chegar e falar dos planejamentos deles o que eles estão planejando para 2024 o que está chegando a gente sabe que estão chegando outros jogos multi-plataformas third parties no meio desse projeto todo deles mas a gente adoraria saber o que os estúdios internos estão fazendo também você pode você pode achar o que você quiser do Phil Spencer mas o que ele fez eu acho que foi esse ano ainda com numa entrevista com o Paris com a galera toda lá sim deu a cara para bater ele fazendo meia-culpa cara foi no Kind of Funny foi no Kind of Funny né cara eu nunca vi nenhum executivo fazendo daquela maneira tá ligado e ele bateu o martelo ali garantiu que o evento do Summer Game da Microsoft teria muita coisa muito conteúdo e realmente teve então assim é um você vai você falou perfeito tem um rosto e as pessoas muitas pessoas falam ah o Phil Spencer é mentiroso só promete tal mas quem consegue enxergar o trampo do cara não foram só acertos beleza isso tem que ser dito mas o cara da cara tapa ele se propor ali e colocar o dele na reta é diferente então falta isso para as outras empresas eu acho que isso aí é uma parada importante claro que não tem nada a ver com o vídeo aqui e já ficou muito longo mas enfim é isso daí toda vez que tem um rosto o rosto vira teto de vidro também não tem o que fazer bom de todo modo fica muito claro o caminho que a Microsoft quer tomar é de cada vez mais agregar ao ecossistema do Xbox que é rodar onde der para rodar muita gente vem reclamando de que está tendo muita fila no xCloud por exemplo uma coisa que eles precisam melhorar mesmo é essa essa forma agressiva que eles estão tendo de entrar em televisão de querer querer estar dentro da Playstation que eles estão falando muito mais disso é com mais frequência ou seja estão estão tentando quem sabe um dia convencer pelo visto um dia pode acontecer mas o que eles vão ter que fazer internamente para que isso possa acontecer a gente vai saber no futuro talvez seja se tornar uma publisher uma publisher diferente do que são as outras porque ela seria a publisher com um aplicativo e um ecossistema que coloca ela em outro lugar então eu fico muito curioso para ver e não só curioso empolgado para ver para onde vai vão esses estudos todos e planejamentos da Xbox e o mercado no geral vai ser bem legal é isso aí comenta o que vocês tem a dizer a gente se vê no próximo vídeo do Combo Infinito ou no próximo podcast de 45 minutos se você ficou até agora fala aí sei lá mano alguma coisa valeu tchau 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 Obrigado.